Nós vamos agora falar com o Alexandre Garcia, que está lá em Brasília. Alexandre, Brasília é um pouquinho mais sossegada, mas também deve ter algum barulho. Qual é o som do ruído de Brasília? Olha, o ruído de Brasília não é de buzina de carro. Aqui há uma tradição de décadas em que ninguém buzina. E a gente consegue ouvir o barulho do vento nas árvores, mas há um outro tipo de barulho, o barulho da corrupção, que está nos atrapalhando muito ultimamente. Enfim, o Renato sabe que sujeira e barulho são sinais de selvageria. Uma cidade civilizada é silenciosa. Não importa o tamanho, nós vimos aí Tóquio. Tóquio chegou ao cúmulo de operar as cordas vocais dos cachorros para eles não latirem. Há décadas só se pode ter cachorro em Tóquio se o animal não puder latir. Aqui o barulho nos acompanha no sono, nas ruas, nas compras e até no lazer. Em muitos países é absolutamente proibido o alto-falante em praia. Equipamento de som só no ouvido. Aqui há praias com decibéis agressivos, a gente não consegue ouvir o mar, nem as gaivotas, nem relaxar. Aqui existem lojas com som ambiente de construção. Brocas, serras, britadeiras saem pelas caixas de som. É para espantar o comprador e lembrar os vendedores da loja que mais tarde podem pedir uma ação trabalhista de indenização por perda de audição. E os restaurantes também espantam clientes que querem desfrutar da comida, que querem conversar. Tem som que agride a digestão. E ainda há os que costumam falar alto. Aí os outros têm que falar mais alto ainda para serem ouvidos e aí se instala a algazarra. Nas ruas nos infernizam com as buzinas. Aqui em Brasília não. As descargas de carros e motos e aquele som grave que faz tremer o carro com alto-falantes que emitem ruídos de motor quebrado. Aí um barulhento desses, barulhento de rua, barulhento de mesa, pode estar querendo chamar atenção. Mas de fato, alto e bom som, confessa que é um carente. E à noite, quando o dia de barulhos termina, ainda que haja silêncio no quarto isolado, a vítima fica ouvindo aquele zumbido, consequência das agressões do dia. Zumbido ali no travesseiro. Barulho, Renato, é parte da praga da incivilidade.